Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui fazendo um angudão, gente. Cural de milho verde. Eles compram o milho, ralão, aí estou aqui fazendo. Já almoçamos e comemos até milho cozido, que eu estava com vontade. E agora estou aqui fazendo um cural. Hoje é domingo e nós estamos aqui. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Eu vou parar aqui só um pouquinho para não grudar, porque não pode enrolar. Só para mostrar para vocês que o dia de hoje está de sol. Chuveu bastante por aqui. Hoje resolveu ser um solzinho. Olha que delícia. Às 11 horas está tudo lindo ali. Mas já tem as nuvens ali. Daqui a mais de noite, pode cair chuva. E é isso, gente. Aí logo mais, quando estiver pronto, eu mostro para vocês que não adianta ficar aqui mexendo e mostrando só para vocês isso aqui, né? Ali tem umas loucinhas do almoço que eu já vou lavar, um feijão para cozinhar, que amanhã eu vou precisar sair cedo para ir no médico, aí eu já vou arrumar, né? Essas louças. E quando fizer um feijão, deixar tudo organizadinho para amanhã, deixar para estar pronto para o pessoal almoçar, né? Amanhã é segunda-feira, dia de batalhas. E é isso aí, gente. Logo mais eu volto com vocês, tá bom? Então, meninas e meninas, está aqui, ó. Prontinho, nossa coral. Estou tão acostumada que eu só faço mais angu do que esse aqui. Estou só falando que isso aqui é angu. Gente, mas isso aqui não é angu, é coral. Olha aí, que delícia. Olha que massa mais linda. Agora eu vou desligar aqui, né? Para ele não queimar. Como eu coloquei no fogo alto, foi bem rápido, mas eu deixei ele cozinhar bem, ó. Tá vendo? E aqui, gente, ele vai endurecer, tá? A gente não vai comer quente. Se quiser comer quente, pode comer, né? Só que no calo a gente quer que endurece para a gente cortar ele com meus pedaços, sabe? Vamos ver se ele vai ficar bem durinho ou não. Porque vai depender do tanto de massa. Não tinha tanta massa assim também, se eu não coloquei leite demais, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele vai endurecer, tá? Aí eu vou colocar nesse refratário aqui agora, tá bom, gente? E já volto mostrando para vocês, tá? Aqui, meninas, meninos, está pronto o nosso coral. Agora eu vou deixar esfriar. Vocês estão vendo? Está até saindo fumaça. A gente está quente, estão vendo? Não reparem a baguncia, não, porque eu também estava amassando um pão, coloquei ele para crescer. Depois eu mostro para vocês. Aqui, gente, ó. Que delícia, hein? Quando isso aqui estiver esfriado, vou pôr na geladeira e vou pôr canela. Aí eu vou mostrar para vocês quando estiver todo prontinho. Aí agora eu vou deixar ele esfriar e pôr para a geladeira. E o melhor, né? O melhor, vou rapar a panela, né? Claro. Quem não gosta de uma rapinha? Olha que delícia. Gente, isso aqui é bom demais. Então vamos trabalhar, né? Agora eu vou lavar essas luzes aqui. Aí quando estiver prontinho eu mostro para vocês, tá bom, pessoal? Então, meninas e meninos, estou aqui fazendo um pão de cheia, já coloquei bacon. Não é presunto, é montandela defumada. Passei o extrato, tomate picadinho. Agora eu vou ralar o queijo e depois eu mostro para vocês, tá bom? Meninos, está aqui, já coloquei o queijo. E agora, gente, eu vou enrolar e vou pôr na forma e eu volto mostrando como é que ficou. Porque aí eu tenho que pôr para crescer o pão, tá bom? Meninos e meninas, está aqui o pão já pronto. Agora eu vou deixar ele crescer. Eu fiz um menorzinho aqui. Esse aqui não tem recheio, também vou deixar ele crescer. Aí eu vou pôr ele passar ainda hoje, porque se eu deixar para amanhã, vai passar do ponto. Porque aí a massa cresce, ele achata, fica feio. Apesar que aqui em casa a gente não importa, né? Mas é melhor assar hoje ainda, mais tarde. Quando ele crescer, eu vou assar ele. Aí eu vou passar a gema, né? Para ficar bem bonito. E é isso, gente. Esse pão já tem ele no canal, já tem as receitas, né? É a massa de pão normal, só que você vai recheiar ele com os seus ingredientes preferidos, né? Aí vocês vão fazer assim. E o cural, tá durinho, tá? Na hora que eu for cortar ele, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Eu vou primeiro arrumar esse peteco aqui, ó. Limpar essa bancada, lavar as vasilhas que eu sujei agora. Aí eu volto para vocês mostrando o cural. Aí eu vou agora poupando aqui e deixar o meu pão crescer. Boa noite, meninas e meninos. Voltei aqui com vocês, vou mostrar aqui a janta. Hoje no almoço eu fiz um mangú. A gente já comeu, tá? Já jantou. A gente janta cedo. Uma carne moída com molho, né? Aí eu fiz um arroz novo agora para a janta. Então a gente almoçou isso. Aí aqui um feijão. Só que aí eu tô fazendo essa janta, como eu vou no médico amanhã, então a comida que sobrou vai ficar para o almoço de amanhã. E tô fazendo uma carne com legumes. Já cozinhei a carne, agora eu coloquei o legumes. Vai ficar molinho, né? E o nosso pão tá aqui ainda crescendo. Não cresceu ainda, já cresceu um pouco, né? Mas não tá... Ah, ó, esse aqui tá bonito, ó. Agora eu vou por passar. E vim aqui mostrar para vocês como ficou o cural de milho. Eu vou me tirar aqui. Eu tava esperando o meu neto chegar, mas até agora ele não chegou, né? Fica na casa da professora. Tá jogando chabreja, Zendê. Ai, tá fazendo sombra aqui. Aí, eu fiz o cural. Ficou lindo. Aí agora eu vou mostrar para vocês como ficou, tá? Deixa eu pegar aqui um cortinho. Pires mesmo. Aí vamos ver como é que ficou agora, né? Olha, gente. Deu corte. Que delícia. Dá só um pedacinho. Eu não coloquei canela por cima. Porque o meu esposo, ele não gosta. Aí, tadinho. Tem que comer também, né, gente? Aí, vou pôr um pouquinho de canela e provar com vocês. Tá geladinho. Olha. Pessoal. Ficou firmezão, ó. O jeitinho que o meu netinho queria. Hum. Gente, ficou muito bom. Com uma delícia. Muito bom mesmo. Maravilha, pessoal. Maravilha, pessoal. Muito bom. Façam. Eu gastei um litro de leite. Um litro de leite e meio. Pra um quilo de massa. Pra ficar duro, né? Se você quiser ele mais mole, aí tem que pôr menos massa. Eu coei a massa. Tirei o sabugo, né? Que ficou. Coei ela. Vou coando com leite, sabe? Apertando na peneira. Então, eu não mostrei pra vocês. É muito fácil de fazer. Coloquei açúcar. Açúcar ao gosto. Coloquei uma pitada de sal, porque eu gosto de colocar. É muito simples. Muito simples mesmo. E muito bom. Tá? Ficou muito bom. E é isso. Eu queria mostrar pra vocês. Aí o pão não assei ainda, né? Na hora que eu for assar, eu mostro pra vocês. Quando eu tenho que passar a gema nele. Já é a noite aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O pano de roupa que eu colhei agora de tarde. Eita. Ainda tem roupa lá na máquina pra estender. Ó. É a noite que ia na cidade. Ainda não choveu hoje. Não sei se vai chover mais. Só se for de madrugada. Ficou nebina, mas não choveu. Não choveu mesmo. A escuridão tá aqui. O céu tá com as estrelas. Algumas estrelas. O céu tá até limpo, gente. E é isso, meninas e meninos. Aí depois eu mostro pra vocês. Como é que ficou o pão, tá? Eu acho que eu vou assar ele mais tarde. Talvez eu não mostre hoje. Mostro só amanhã. Eu tenho que levantar bem cedo amanhã. Arrumar tudo pra não poder sair. Eu já tomei um banho. Já jantei. Já to esperando essa carne aqui ficar pronta. Essa verdura pra amanhã. Então é isso. Se eu não voltar hoje com vocês. Amanhã eu mostro como ficou, tá bom? Boa noite pra vocês então. Meninas e meninos. Voltei aqui. Tá até falando baixo que minha esposa tá dormindo. Eu acabei de tirar o pão do forno. Olha que lindo que ficou. Só que eu não vou cortar hoje. Vou deixar pra amanhã. Porque não dava, gente. Se eu deixasse pra amanhã ele ia... Ele cresce demais. Aí ele faz tipo uma pasta. Ele abre, sabe? Aí fica feio. Olha vocês veem o cheiro que tá aqui. São dez horas, né? Coloquei ele pra assar. Tô só esperar. Eu coloquei o outro pequenininho. O outro pequenininho não cresceu muito não, mas cresceu. Então, um tantinho bom, sabe? Gente, mas ficou muito lindo. Eu passei a gema pra dar esse... Eu não quis deixar ele dourar muito por cima, não. Acho que assim tá ótimo. Aí amanhã eu dou uma... Eu parto e esquento no micro-ondas. Pra ficar quentinho, pra derreter o queijo. Mas o cheiro tá maravilhoso. Eu vou mostrar aqui o outro pra vocês. Ó. O jeito que ele ficou. Ele fez um S. Eu coloquei ele certinho. Ele fez desse jeito, né? Tá bom. Então, eu vou deixar ele ir assando. Até que ele cresceu até bastante, né, pessoal? Esse aqui não tem recheio, tá? Sem recheio. Aí eu coloquei pra assar aqui. Não, mas tá um cheiro maravilhoso. Então, é isso, pessoal. E amanhã eu volto e termino o vídeo com vocês, tá bom? Então, tenha uma boa noite de sono. Que Deus abençoe, né? E daqui uns minutinhos, que vão passar pra vocês rápido, a gente se vê. Aí eu termino o vídeo, ok? Boa noite, gente. Todos durmam com Deus, seus anjos e Jesus. Bom dia, pessoal, meninos e meninas. Vem cá. Mostrar pra vocês. Ponta, pronta. Eu cortei um pedaço desse aqui. Olha, gente. Ficou fofinho, ó. A ponta, geralmente, não dá muito recheio, não, tá? Isso aí é a realidade. Deixa eu cortar aqui mais um pedaço. Aí, no caso, se quiser que o queijinho derrete, a gente corta e põe no micro-ondas, sabe? Pra esquentar. Olha que esse pão ficou lindo demais, pessoal. Filmar e cortar dá trabalho, né, gente? Olha. Olha. Meu Deus. Gente, olha aqui, pessoal. Olha que ficou mais assim. Pão, ficou tão fofinho. Estão servidos, gente? Olha que lindo que ficou esse pão. Hum. Vamos tomar café? Sejam todos bem servidos. Esse é o resultado do nosso pão. Ficou muito bonito, né? Agora a gente vai degustar essa delícia aqui. E agora são seis e onze da manhã já. E o dia amanheceu muito bonito. Olha que dia lindo, pessoal. Então, eu vou tomar café, porque agora eu tenho que sair. E é isso aí, gente. Bom dia, meninas e meninos. Vim cá, então, terminar o vídeo, né? Cabe... Cabe de levantar, não, né? Já tem um tempinho que eu levantei. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que não ficou muito grande. Mas foi feito com muito carinho. Vocês têm uma ótima semana. Daqui a pouco eu vou ali me ajeitar, que eu tenho que ir no médico. Tá bom? E logo eu vou gravando outro vídeo pra vocês. Na maneira que dá. A minha cara de quem acabou já pode levantar. Mas eu já fiz o cafezinho e mostrei o pãozinho pra vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe a semana de vocês. E nos dê muita força, coragem, né? Pra gente ter uma semana abençoada. É isso mesmo, pessoal. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês inscritos. Um beijo pra cada um, tá? E como eu sempre digo, gente. Até os próximos capítulos, que você não vai dar a vida real. Beijo. No coração de todos. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.